Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, hoje uma dica para quem tem Sky. Se você tem a assinatura da Sky, tem uma maneira que você pode assistir o seu conteúdo diretamente do seu celular, das suas plataformas móveis. Como já sabemos, o Sky Play foi extinto, que era o aplicativo de streaming que a Sky disponibilizava, mas ainda tem uma maneira de você assistir o seu conteúdo nas plataformas móveis. Fica aqui comigo, se puder deixar um like aí no vídeo, desde já eu te agradeço e eu mostro agora para vocês. Então galera, é possível você assistir os seus canais do seu pacote da Sky através do aplicativo DirecTV Go. São serviços da mesma empresa e você pode baixar o aplicativo tanto na plataforma Android como também para iPhones. Aqui o Sky Play foi extinto, eles estão utilizando a plataforma do DirecTV Go para a substituição desse serviço. Então você poderá acessar aí do celular, tablet, computador, smart TVs compatíveis também. Primeiro passo, logicamente, então você vai procurar o aplicativo da DirecTV Go, vai fazer o download, instalar aí no seu aparelho. E na hora de entrar, você vai clicar aqui embaixo onde diz login com um provedor. Irão aparecer algumas opções aqui de TVs por assinatura. Você vai selecionar Sky e você vai precisar apenas preencher os seus dados de login. Os mesmos utilizados no seu cadastro da operadora, que você fez o seu cadastro na Sky. E é só tocar em entrar, caso você tenha cadastrado uma senha. Mas caso você não tenha cadastrado uma senha, toque onde diz para primeiro acesso. E é só seguir as instruções da tela. E para você encontrar os seus canais ao vivo, é só clicar na guia onde diz ao vivo. E é só fazer a seleção dentre a lista de canais que está disponível para você. Tem conteúdo on-demand também que você pode acessar. Eu não sei dizer para vocês quais são exatamente, mas você pode procurar. E os serviços que estiverem disponíveis pelo seu pacote contratado da Sky, você vai conseguir também navegar aqui dentro do aplicativo da Directive Go. Então você viu que não tem muito mistério. Na verdade é muito prático, basta você fazer login com os seus dados cadastrados na sua operadora. Se você criou uma senha e não lembra, você pode redefinir ela. Ou pode entrar em contato com a Sky para você estar vendo essa questão, beleza? Então é isso galera, dica bem rápida aqui no canal. Não esquece já de deixar um like e inscrever aí também. Aqui a gente sempre traz dicas sobre tudo. Agradeço muito a atenção de cada um. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau!